Você sabia que existem alimentos e organismos com genes modificados? E ainda mais, organismos com genes ou características de outros organismos? Continue assistindo que te contaremos mais sobre os organismos geneticamente modificados, suas vantagens e os cuidados que devem ter com eles. A ideia de modificação genética dos organismos começou com o intuito de selecionar ou inserir características desejadas. Desde o começo da utilização da agricultura na espécie humana, nós selecionamos características que são favoráveis para nós. Mas como assim? Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo é quando você quer frutas maiores para a sua produção. O agricultor percebe aqueles indivíduos que dão maiores frutos, cruzam eles e plantam as sementes provenientes desse cruzamento. Assim, a maior parte da sua safra será de plantas que dão frutos grandes. Ao fazer isso durante várias gerações, você obterá frutos cada vez maiores. Ao selecionar organismos com características desejadas e favorecendo sua reprodução, promovemos o mesmo papel da seleção natural. Começamos a lapidar os genomas dos organismos à nossa vontade. E demos o nome desse processo de seleção artificial. Quer um outro exemplo? Ao longo de muitas décadas, os seres humanos selecionaram lobos cada vez mais dóceis para viver em harmonia. E após várias gerações, foram surgindo os cachorros como conhecemos atualmente. Porém, o processo de seleção artificial é lento e muitas vezes não promove grandes mudanças. Além disso, pode, exclusivamente, selecionar características já pré-existentes. A tecnologia da engenharia genética das últimas décadas pode promover mudanças de característica nos indivíduos de forma muito mais rápida, precisa e controlada do que a seleção artificial. É possível deletar ou adicionar genes, sejam eles da mesma espécie ou de espécies diferentes. E conforme a lei nº 11.105, organismos geneticamente modificados são aqueles que, cujo material genético tenha sido modificado por qualquer técnica da engenharia genética. Então, nós podemos definir duas categorias de organismos geneticamente modificados. Aqueles que receberam genes de indivíduos da mesma espécie ou apenas aumentaram a expressão de genes próprios, são denominados como cisgênicos, enquanto aqueles que receberam genes de espécies diferentes são conhecidos como transgênicos. Com essas modificações genéticas, é possível produzir plantas mais resistentes a pragas, climas extremos e solos com minerais tóxicos. Dessa forma, a utilização de inseticidas será reduzida e plantações poderão dar frutos em locais que antes não conseguiriam sobreviver. Mas as modificações genéticas nos organismos podem trazer riscos para a saúde humana e para o meio ambiente? A resposta é sim. Toda tecnologia causa riscos, mas esses riscos são relativamente baixos. Além disso, os organismos geneticamente modificados passam por uma série de análises de pesquisadores. Aqui no Brasil, é feita pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Para testar que o organismo modificado geneticamente não cause prejuízos aos seres humanos e nem ao meio ambiente. E diversos estudos demonstram a segurança desses organismos, além dos benefícios nutricionais, econômicos e do aumento de produtividade. Para saber se você está ingerindo produtos provenientes de transgênicos, basta procurar o seu símbolo, que é representado por um fundo amarelo e a letra T. Muitos produtos hoje em dia são provenientes de plantas transgênicas, como alimentos feitos a partir do milho e da soja. Porém, esse símbolo traz a mesma ideia que as placas de atenção, perigo e radiação, deixando o consumidor muitas vezes com medo de ingerir esses alimentos. Mas como vimos anteriormente, eles são seguros e passam por testes, antes de serem comercializados, além de produzir benefícios para a sociedade. Um dos exemplos mais comuns é a produção de insulina. Milhares de pessoas no mundo têm diabetes e regulam a quantidade de glicose no seu sangue, por meio da insulina, que é produzida por organismos geneticamente modificados. Com o aumento da temperatura e do tamanho populacional, os organismos geneticamente modificados podem os ajudar a produzir mais alimentos, com um custo mais baixo para atender a demanda populacional. Com os órgãos reguladores e as pesquisas nessa área, é possível acreditar que essa tecnologia é segura e pode nos ajudar a solucionar problemas presentes e futuros. E quem sabe até onde a engenharia genética pode chegar? Claro que tudo feito com muita transparência e segurança. Fala pessoal, gostaram? Então inscreva-se no nosso canal e aperta nesse like. Deixe aqui nos comentários suas perguntas, dúvidas, escreva o que você mais gostou e dê sugestões para os próximos vídeos. E se você quiser ficar ainda mais por dentro do que rola no mundo da ciência, é só seguir o Conexão Científica nas redes sociais. Os links estão aqui na descrição. Faça parte dessa história. Aqui no Conexão Científica nós fazemos mais do que divulgar. Nós tornamos a ciência popular.